Porra, era melhor ter perdido o Pastralhos, hoje em dia o torcedor é mal acostumado, se você pensasse assim, o Brasil não ia nem ter Major, cara, né, quantas vezes chegou lá, né, se ia chegar não ia ter dinheiro pra comprar a passagem pra ir lá pro classificatório, ah, melhor nem ir então, não tem dinheiro, né, ah, tem que dormir com o Fer na mesma cama, ah, melhor, cara, melhor ter ficado no Brasil lá, pô, Dormindo na minha cama, né, ah, ah, né, ah, pura só hype, perder um jogo na Europa era melhor nem ter ido pra Europa, ah, ah, era melhor ter, né, era melhor ter ficado no Brasil, ah, 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 é, ah, era melhor nem ter, ah, foi, né, foi duro, é duro, foi duro, foi duro, ah, Kalo!